Música A vara de execuções de penas e medidas alternativas do Poder Judiciário do Espírito Santo, a Vepema, está de cara nova. Uma recente reforma feita pelo Fórum de Vitória no setor psicossocial melhorou a qualidade de trabalho de quem acompanha de perto a situação dos apenados. O setor ficou prejudicado durante sete meses por problemas estruturais no prédio, mas agora o atendimento foi retomado graças a uma reforma consciente, com baixo custo, que reaproveitou materiais como, por exemplo, esta vidraça, a tinta desta porta e também utilizou a mão de obra dos próprios apenados. Hoje, a equipe de psicólogos e assistentes sociais da Vepema acompanha cerca de duas mil pessoas que comprem penas ou medidas alternativas na Grande Vitória. São eles que dialogam com orfanatos, ONGs, hospitais, escolas públicas e outras entidades onde o apenado presta um serviço à comunidade, que é uma das modalidades de pena alternativa aplicada pelo juiz. Na relação direta com as crianças autistas, com os idosos, dentro de um ambiente hospitalar, numa instituição que trabalha com crianças que sofreram qualquer forma de violência, lá ele vai estar de fato refletindo sobre suas posturas, conhecendo realidades diferentes, identificando que é possível estabelecer uma nova forma de levar e de andar a vida. E o que está preconizado como filosofia para as penas alternativas acontece de fato, o que a gente tem constatado ao longo desse tempo. E a Vepema acredita que responsabilizar o indivíduo com a prestação de um serviço na mesma comunidade onde ele cometeu o delito é uma forma eficaz de punição. As Nações Unidas orientam todos os países e membros a investirem em alternativas penais, obviamente para crimes de menor potencial ofensivo ou crimes menores. Essas penas são muito mais eficazes, são muito menos deletérias, ou seja, a gente evita botar o sujeito dentro de uma prisão e lá ser contaminado por aquele ambiente. E é muito mais interessante para toda a sociedade, que é uma pena muito mais barata. Se a gente considerar que hoje a gente paga R$ 3 mil por mês para manter uma pessoa presa, se eu posso mantê-la ativa e ainda trabalhando para a comunidade, é muito mais vantajoso para todos e o caráter educativo desse tipo de sanção, provadamente é melhor. A VPEMA é referência para os municípios da Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. E neste mês, o Fórum Nacional de Alternativas Penais em São Luís do Maranhão premiou um projeto da Vara por ser uma das cinco melhores experiências do Brasil. O projeto exercendo cidadania é que a gente faz em convênio com a Prefeitura de Vitória. Nós já estamos na vigésima turma e as pessoas que são encaminhadas para a Prefeitura de Vitória, ao invés de direto prestar o serviço à comunidade, elas passam por esse curso, que o nome foi a primeira turma que deu, que é Exercendo Cidadania. Então, são oficinas onde eles vão passando e vão aprendendo tudo relacionado à cidadania, à convivência social. Então, é muito bom! E beleza! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí